Pessoal, o Galvão vai lutar com o ADCC, a Superluta em 2022. Ele já mandou um e-mail agora para a Foglap confirmando a participação dele. Lógico, como o Gordon anunciou que se aposentou, então a gente não sabe se vai lutar com o Gordon ou com outro cara, certo? Cabe a formação de se o Gordon voltar, pode ser que lute com ele, mas ainda vamos deixar em aberto esse adversário com o Galvão. Mas eu gosto bastante legal, por quê? O Galvão desde aquela treta com o Gordon, né? Estava meio sem se manifestar muito, até depois montou um vídeo contando o que aconteceu no evento em Austin. Mas enfim, cara, o legal é porque o Galvão para mim é um dos melhores competidores sem kimono da história disparada. O cara já ganhou, se não me engano, 4 lutas do ADCC, então o cara dispensa comentários. Para mim, eu sou brasileiro, se lutar com qualquer outro cara, eu vou torcer para ele quando eu luto com preguiça. Eu gosto de preguiça, né, do Felipe Pena, mas eu torci para ele porque, cara, a história dele também é muito, muito boa. Enfim, o cara já ganhou o Mundial com kimono, já ganhou tantas, 4 super lutas do ADCC também, alguns absolutos do ADCC. Só que o cara é muito bom, então o cara tem um nome forte. Então eu estou animado para essa luta. Vamos ver se realmente o Gordon vai voltar para lutar com ele, né. O Gordon aí se aposentou, ele tirou para os problemas de saúde. Vamos torcer aí. Tem umas tretas, as coisas que ele fala com os brasileiros, mas vamos torcer para se recuperar e fazer essa luta com o André Galvão, cara. Por quê? Velho, é uma luta muito boa. Só vai agregar para o público de jiu-jitsu, que realmente gosta. Por quê? Depois de ter aquela treta, tudo, a tapa, as coisas, vai ser uma coisa que muita gente vai querer ver, assistir. Eu particularmente. O Gordon também é um cara top, já ganhou peso e absoluto no Mundial sem kimono. Mas o Galvão, velho, o Galvão sonhou de cara bom, certo? O Gordon também. Então, pô, os dois caras são bons, mas eu torço mais para o André Galvão, né. Porque o cara é brasileiro, vou ser para um gringo. Um brasileiro e um gringo. Tem gente que fica enchendo a bola dos gringos. Pô, contra um brasileiro, tem que ser patriota, né. Pô, tem que defender os seus. O cara, pô, disseminou o jiu-jitsu, André Galvão, no caso, né. Disseminou o jiu-jitsu. É uma lenda, poxa. Formou vários outros campeões mundiais na sua academia lá, Atos. Então, velho, para mim, ele realmente tem muita chance. Caso, lógico, é que eu não estou dizendo que os dois vão se enfrentar. O Galvão, e mais um detalhe. O Galvão, ele confirmou que voltou antes do Gordon anunciar que tinha se aposentado. Então, muitas pessoas vão falar, ah, o André Galvão só disse agora que voltou porque o Gordon se aposentou. Não, ele tinha mandado antes já. Um e-mail para a Folgrappin anunciando que tinha voltado, mesmo antes do Gordon dizer que tinha parado, que estava com os problemas lá de saúde. Então, eu espero que essa luta aconteça, certo, eles dois? Para o Galvão aí bater nesse cara logo e acabar essa palhaçada, certo? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Vídeozinho rápido, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos ver aí. Se tiver essa luta, eu vou vir aqui reagir no canal, falar com vocês, beleza? Também deixa o like. Todos os meus patrocinadores que me ajudam no canal estão aqui na descrição. Também todas as minhas redes sociais. Então, é isso aí. Tamo junto. Tchau.